Música 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 Tá pra mais ouviu, chapa assim você vai Música 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 Minha ta sorte, não me trotou na quebrada Sambi na louca, sambi na sensação Me casar bem-vindo, se que tá aqui não para Menina louca aqui Ela tá sentindo, eu tô mal na quebrada Sambi na louca, sambi na sensação Me casar bem-vindo, se que tá aqui não para Menina louca aqui, me manda em despedirão Toma isso aí todo Joga o pessoal, menino Juba, juba E ela tá sentindo, eu tô mal na quebrada Sambi na louca, sambi na sensação Me casar bem-vindo, se que tá aqui não para Menina louca aqui Ela tá sentindo, eu tô mal na quebrada Sambi na louca, sambi na sensação Me casar bem-vindo, se que tá aqui não para Menina louca aqui Chama Vão mexer com homo Bem-vindo, se que tá aqui não para Não para beber Chama assim Trava isso, picão Chama do surique Vão mexer com homo Cheguei no bachão, venha com a dança No morrozinho, uma dor pra gerar No morrozinho, tava tudo mais Chama na tensão, a gente chama, não percebo Cheguei no bachão, venha com a dança No morrozinho, uma dor pra gerar No morrozinho, tava tudo mais Chama na tensão, a gente chama, sim Paraparapá, paraparapá Paraparapá, paraparapá No morrozinho, tava tudo mais Chama na tensão, a gente chama, não percebo Paraparapá, parapapá Paraparapá, paraparapá No morrozinho, tava tudo mais Chama na tensão, a gente chama, não percebo Amigo! 1 2 Vamos, vamos, vamos